Um salve irmãos Salve Como é bom estar na presença de Deus Poder falar com Deus desde mais cedo, não é? Estamos aqui, aguardamos Graças a Deus por saúde Temos um melhor lugar onde poderíamos estar Que é na casa de Deus Bom, hoje nós vamos passar um pouco tempo aqui, não é? Nós vamos passar dez horas com Deus Como é bom então saber que vamos passar um pouco tempo com Deus E eu queria começar falando sobre as dez horas com Deus Sobre três elementos de vitória Três elementos que o cristão deveria fazer então Para possuir vitória espiritual Acredente que sejam os três grandes poderes Que Deus deu a cada crente para vencer Três grandes poderes espirituais Poderes que nos fazem vencer Que nos faz sermos vitoriosos Pelo poder de Cristo Jesus Mas antes de não estudarmos a palavra de Deus São dez horas com Deus E por que então não passamos um pouco falando com Deus? Então feche seus olhos Para falarmos com o nosso Deus Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Obrigado Senhor Porque hoje aguardamos com saúde Amém E porque temos a oportunidade De adorar o teu Santo Nome e o teu Santo Digo Amém Queremos ao Pai, nesta manhã Entregar a nossa vida, nossos planos e família Em tuas mãos Amém Que possamos, ó Pai Ter momentos maravilhosos Aqui na tua igreja Amém Momentos inspiradores Onde venhamos a aprender Verdades espirituais Amém Que o Senhor possa sempre fazer presente Não só o nosso triste momento Mas em todo momento Que estivermos adorando Romando o seu nome Falando contigo Que possa ser um momento Muito importante Em nossa vida espiritual Que possamos ser daqui Senhor Literalmente cheio do teu poder E da tua vida Amém É que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Abra a sua Bíblia No Antigo Testamento No livro de 2ª Crónicas Capítulo 20 2ª Crónicas Capítulo 20 Está baseado Nos momentos que se seguem Quando falamos sobre verdades espirituais Quando falamos sobre guerras Conflitos espirituais Eu sempre gosto de ressaltar As verdades que contem 2ª Crónicas Porque neste texto Ele vai me ensinar 3 elementos Que eu consigo vencer o pecado Que eu consigo vencer o diabo Que eu consigo vencer as dificuldades Que me aparecem diariamente É por isso que em 2ª Crónicas Capítulo 20 É o capítulo onde Lembrando sobre a vitória Homens de vitória Homens que tiveram Encontro com Deus Homens que foram desafiados Por seus inimigos Mas que conquistaram Então a vitória O que que levou Josafá a vencer? É o que nós vamos Citar em 2ª Crónicas Capítulo 20 Olha o contexto disso No próximo Depois disso Os filhos de Moab Os filhos de Amon Com alguns dos Meunitas Vieram a peleja Contra Josafá Então vieram alguns Que avisavam Josafá Dizendo Grande multidão Vem contra ti Da leia do mar Que nasceu E esses já estão Em razação do Tamar Que é em Júdia Então Josafá Teve medo E se fôs A buscar ao Senhor E se aprevoou Jesus Em todo o Judá A Bíblia diz Que Josafá Estava em seu Livro de Judá Tranquilamente Estava dormindo Sossegado Estava vivendo Uma vida Tranquila Quando ele soube De que haveria Alguém E que enfrentaria A pessoa Enfrentaria a sua nação Enfrentaria O seu povo E quem é Jesus? Qual nação que é? Qual nação que é irmãos? Qual nação que é? Os filhos de Amon E os filhos? De Moab Eles passaram a saber então Que haveria um momento Onde eles enfrentariam Uma guerra E olha Os filhos de Amon E Moab E os filhos por serem cruéis Por serem uma nação forte Por serem um momento Uma nação Onde vencer muitas batalhas E olha Quando Josafá se soube Que eles enfrentariam Uma guerra A Bíblia diz que Ele ficou com o quê? Com o medo A vida cristã É uma vida de guerras De lutas De conflitos De que enfrentamos Isso em todos os dias Onde literalmente Batalhamos Em uma vida espiritual Em fazer a vontade de Deus E fazer a vontade de Deus Mas a Bíblia diz De que quando eles olharam Para este momento Josafá faz duas coisas importantes E a primeira agora Que a gente fala Ele diz que O quê que ele fez? Buscou ao Senhor A grande ferramenta espiritual Que temos que exercer Que temos que exercer Um pouco Na nossa luta espiritual É a oração Oração Você vai vir aqui E vai passar dez horas com Deus Mas eu tenho certeza Que essas dez horas com Deus Nós iríamos orar bastante Só que orar com Deus Não é só orar Aqui dentro da igreja Falar com Deus Não é só aqui dentro da igreja Orar Entregar o nosso problema a Deus Não é um momento só de luta Mas Josafá então Sabendo disso A primeira coisa que ele faz É orar Quando acontece algum problema na sua vida O que que você faz em primeiro lugar? Quando alguém está doente Você ora Você vai direto ao médico O que que você faz em primeiro lugar da sua vida? Quando você pode perder o seu emprego Ou quando perder o seu emprego O que que você faz? Já quer buscar os seus direitos? Ou você dobra os seus beijos E entrega o seu problema nas mãos? Diz Deus O que você tem feito em primeiro lugar da sua vida? Pastor eu estou com um problema em minha família Eu estou com um problema em minha casa Eu estou com um problema em meu trabalho Eu estou com um problema em minha vida espiritual É lógico que você está com um problema Porque você não tem colocado a Deus em primeiro lugar Você não tem orado E entregado o seu problema a Deus E obviamente isso enfrentaremos todos nós Josafá não era um super homem É por isso que Josafá diz Olha, então verso 3 Josafá teve medo E se fosse a buscar o Senhor E apremou o jejum contra o Judá Eu estou falando sobre oração Mas olha o que o texto diz sobre oração Continua lendo lá Verso 4 Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Também de outras cidades de Judá Veio gente para buscar o Senhor Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá Em Jerusalém Na casa do Senhor Onde a gente foi Pátio Novo E disse Há Senhor Deus nossos Pátios Porventura não é o Deus dos céus Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos Na tua mão está força e o poder E não há quem te possa resistir Porventura, ó nosso Deus Não lançaste fora os moradores desta terra De diante do teu povo de Israel E não deste para sempre a posteridade Abraão, teu amigo Habitaram nela a ideia de ficar com o santuário De teu nome dizendo Se algum mal nos sobrevier Espada por castigo Peste Fome Nós nos apresentaremos diante desta casa E diante de ti Pois o teu nome está nesta casa Reclamaremos a ti na nossa angústia E tu nos ouvirás e E para nós Ele começa a reclamar as promessas de Deus Sabe Como você entra em um problema Na sua oração você precisa Lembrar das promessas de Deus Existem aproximadamente Mais de 365 promessas bíblicas Dizendo que nós não deveríamos caber Eles tem promessas da Bíblia Está lotada de promessas da Bíblia Mas quando você ora O que você argumenta com Deus? Josafá ensinou a argumentar a própria Bíblia Ele citou um texto Lá em 1ª Reis capítulo 8 Do verso 44 ao verso 46 Josafá assenta a Bíblia A promessa bíblica Olha lá 1ª 1ª Livro de Reis capítulo 8 Do verso 44 ao verso 46 Ele senta a Bíblia Olha lá o que ele diz Citando a oração de Salomão Josafá sabia Dessa promessa que ele cita Porque ele reconhecia que Deus E de fato liberou seu corpo Olha o que ele diz Quando o teu povo saiu da terra Contra o seu inimigo Pelo caminho por que o enviais E orar a quem irmãos? Ao Senhor Voltado para esta cidade Que tu escolheste E para a casa que lhe diquei ao teu nome Ouve tu nos céus A sua oração E a sua súplica E faz o que irmãos? Justiça Ele contama então As promessas de Deus Quando estamos em um perímetro Quando estamos vivendo Essa batalha espiritual Precisamos olhar para a Palavra de Deus E ver as promessas Que nas divindades de Deus Sabe qual segredo De não ter medo? O segredo de vencer espiritualmente? O segredo de que eu acredito espiritualmente? É olhar para as promessas da Bíblia E Deus foi fiel com Araã Deus foi fiel com Isaac Com Jacó Com Moé Com todos os patriarcas Deus foi fiel com os reis Com Davi Josafá e outros reis Quando eu olho para a Palavra de Deus Então eu não preciso temer É não é que diz isso Nada tem o que temer no futuro A menos que Ele Se esquecendo Se esquecendo de porquê? Daquilo que Deus fez no? Na ação Quer não ter medo das dificuldades? Quer enfrentar os problemas com? Com vitória Olha para a Palavra de Deus Deus se amparou no convívio Seu anteriormente? Não Então tenha certeza Deus continuará com você no futuro também Amém Deus é assim em nós Ele não abandona os seus patriarcas Ele não abandona os seus filhos Não abandonou E não nos abandonará Amém Mas outros elementos além da oração Não só foi a oração que fez Josafá no Senhor Não foi No verso 3 Diz assim Então Josafá Tive medo E se pôs buscar o Senhor E apreendou o que? Um Jesus Quando eu falo de Jesus Há um negócio que perca Sabe porquê? Sabe porquê Jesus? Sabe porquê Jesus? Os judeus Os judeus só faziam jesu Uma vez porquê Lá no Tebê Mas quando Josafá percebeu Que eles estavam lutando uma batalha Uma guerra Um negócio não era verdadeiro Ele entendeu que precisava fazer o quê? O jejum O jejum não leva para qualquer coisa Por qualquer motivo Eles tem pessoas que fazem o jejum Por qualquer coisa Não fazem o jejum por isso Por aquilo Não Jesus É algo extremamente importante É algo muito elevado espiritualmente E é por isso que quando existe uma batalha Existe um conflito Algum momento Eu quero me aproximar de Deus Então eu falo assim Olha A minha carne fica em segundo lugar Ok? Em primeiro lugar está quem? Deus Com aquele ato De jejuar Até os animais jejuaram Foi um ato de falar Senhor O Senhor é o primeiro em minha vida O Senhor é o primeiro E não importa Senhor, se eu vou ficar com fome aqui Porque não importa a minha carne O que não importa a minha vida O que não importa a minha vida O que não importa a minha vida Jejuar irmãos Quanto tempo temos jejuado? Temos jejuado? Temos parado E falado Senhor, eu vou jejuar Pela minha vida espiritual Vou jejuar por Assegrede Vou jejuar por alguns irmãos O jejum O jejum tem propósito O jejum O jejum A oração Que é mais uma vez Jeju Então Deus se levanta No meio de sua igreja Deus se levanta No meio de seu povo E olha o que ele diz No verso 12 A nosso Deus A nosso Deus Acaso não executarás tu Teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos Essa grande multidão Que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém os nossos olhos Estão postos Sabe por que ele venceu ele? Sabe por que ele venceu ele? Gigante Gigante Guerra lá Apontuada É porque os olhos deles não estavam no Josafá E os olhos daquele homem Não estavam no servidor Estavam saqueados Em Deus Existe um livro muito legal Com os pés na terra e os olhos É muito legal Como seria bom A gente viver assim Viver assim um dia a dia Colocar os nossos pés de fato aqui Sabendo que vivemos ainda aqui Mas que não nascemos para o verão Mas para estarmos cegos E olharmos um pouco para o céu O problema é que não nos deixamos de olhar para o céu Olhamos não só para nós mesmos Para as nossas deficiências e debilidades Mas passamos a olhar para eles Estão vindo ao nosso redão E aí de fato temos medo Porque lembra lá João começou a ter medo Porque ele olhou para o que estava vindo E ele passou a ter coragem Quando ele olhou para quem errou todo Foi Deus Amém O último elemento da vitória Que eu queria apresentar para vocês Está no verso dos oito em diante Olha o que aconteceu Então Josafá se encostou com o rosto em terra E todo Judá e os moradores de Jerusalém Também se encostaram perante o Senhor e o adoraram Expuseram-se as devidas dos filhos de Coatidas E dos Freitas para louvar o Senhor de Jerusalém Sobre o aneiro Pela manhã cedo se levantaram E saíram do deserto de Percô E ali ao sair Ele pôs Josafá em pé e disse Ouve-me, ó Judá E vós, moradores de Jerusalém Creio no Senhor vosso Deus e estareis seguros Creio nos seus profetas e prosperareis Amém Aconsenhou-se com o povo E ordenou cantores para o Senhor Que vestidos de jornamentos sagrados E marchando à frente do exército Louvasse até irmãos A Deus Dizendo Rendei graças ao Senhor Porque a sua misericórdia dura na frente Amém Oração É o que nós estamos fazendo aqui Jesus É o que iremos fazer Louva 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 Sabe o que me chama a atenção da Bíblia? É como Paulo e Silas conseguiram contar aquilo ali Presos Suas mãos Suas pés Provavelmente estavam em pé Em um lugar onde não havia qualidade Onde não havia água Onde não havia Onde não havia circunstâncias E mesmo assim eles não varam o nome de Deus Agora imagina essa cena aqui de Josafá Que loucura é? O povo está vindo como espada O povo está vindo como escudo O povo está vindo para mim na cara E Josafá falou assim Era que estratégia maluca essa Vamos colocar todos os seus vivos Todos os que adoram o nome de Deus Na frente da batalha Se eu desse para isso Você colocaria assim? Você está Montaria essa estratégia assim Se você for sujeito? Se você for sujeito Você colocaria assim? A estratégia Montaria essa estratégia ali? Os outros Aqueles que vão louvar o nome de Deus Você coloca em frente E vão indo Porque depois A gente vai atrás E é isso Parecia assim Se você soubesse Estar para trás Você vai morrer Mas ele fez Sabe o que ele fez? Crer em suas confermas E Nos gostos de verdade Deus me falou E eu acredito Ele disse Não temos Eu não vou ter Eu vou confiar E ele confia Só que faz Proezas espirituais Aqueles que acreditam No que Deus Deu falar Se você acreditar No que Deus Deu falar Se você olhar Para as promessas E reclamar As promessas Fieis e verdadeiras De João Aí você vai Sinta Em suas promessas Em suas promessas Em suas promessas Em suas promessas São gigantes E depois da história Víblia de escritas Eles foram saqueados E viram o poder de Deus Não precisaram pegar armas Não precisaram fazer nada Porque acreditaram No poder de Deus Opera Porque a Bíblia diz assim Olha a batalha Não é de vocês Diz Deus A batalha É de mim A igreja é de mim E de fato Deus venceu de mim Então entendo Quando a oração Há Jesus no voo A batalha espiritual É de vocês Víblia A batalha É de Deus Amém E ele também Dado agora Vamos ouvir Que Deus possa te dar Um bom dia A presença de Deus Amém Amém